Fala, galera. Tiago Ferreira aqui para falar um pouquinho sobre futebol feminino, como sempre. Queria falar um pouco novamente sobre ligas e sobre o reflexo que isso pode ter na nossa seleção feminina. É um ponto que eu debato muito no nosso programa do PFF Debate, todas as terças no canal do Planeta Futebol Feminino no YouTube. E a gente sempre está debatendo muito por lá a questão do nível.